Final de semana recheado de emoções para os torcedores de Palmeiras e Galo. Começamos o nosso giro esportivo falando sobre o Alviverde. Com gol do atacante Davidson na prorrogação, o Palmeiras se sagrou campeão, ou melhor, tricampeão da Copa Libertadores da América neste sábado, dia 27. O Verdão foi melhor e venceu o Flamengo no estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai. O Palmeiras abriu o placar logo no início do primeiro tempo com gol do meia Rafael Veiga. Na segunda etapa, o atacante Gabigol do Flamengo empatou para os cariocas e levou a partida para a prorrogação. Porém, logo no início da primeira etapa do tempo extra, o criticado atacante Davidson, que entrou em campo substituindo Rafael Veiga lesionado, aproveitou uma falha incrível do volante Andréas Pereira e balançou as redes do adversário. Resultado que garantiu o 2x1 e o terceiro título do Palmeiras no principal torneio continental após as conquistas de 1999 e 2020. Com a vitória, o Palmeiras se iguala a São Paulo, Santos e Grêmio como os times brasileiros com mais troféus na Copa Libertadores. No Brasil, torcedores do Verdão invadiram as ruas próximas ao estádio do clube e do centro de treinamento em São Paulo e fizeram a festa. Jogadores e toda a delegação retornaram do Uruguai por volta das 3 horas da manhã e as comemorações não tiveram hora para acabar. Falando agora de campeonato brasileiro, matematicamente ainda não há um campeão, mas o torcedor atleticano já soltou o grito entalado na garganta neste domingo. O galo deixou para trás a irrisória possibilidade de não ser campeão do Brasileirão 2021 e fez a festa no Mineirão com a vitória de virada por 2x1 sobre o Fluminense. O galo chegou aos 78 pontos e ficou muito, mas muito perto da conquista, tanto que torcida e jogadores comemoraram o título tão próximo após a partida. A taça pode vir nesta terça. Se o Flamengo não vencer o Ceará no Maracanã, o galo já garantirá o título. Com 78 pontos, 11 a mais que o rubro negro, o time não poderá ser mais alcançado em caso dessa combinação. O grande destaque do Atlético no Brasileiro é sem dúvida o atacante Hulk, com um gol de pênalti e de falta ele comandou a virada do galo e com os dois gols marcados, chegou a 16 na competição, da qual é o artilheiro e craque absoluto.